O chefe do maior sindicato de Israel, Arnon Bar David, convocou uma greve geral nesta segunda-feira para pressionar o governo de Benjamin Netanyahu a negociar o retorno dos reféns israelenses mantidos pelo Hamas em Gaza. Este apelo surge após Israel recuperar os corpos de seis reféns em um túnel no sul de Gaza, onde foram aparentemente mortos pouco antes da chegada das tropas israelenses. A greve, apoiada por fabricantes e empresários do setor de alta tecnologia, reflete a indignação popular com as mortes dos reféns capturados em outubro do ano passado. Arnon Bar David destacou a necessidade urgente de um acordo para o retorno dos reféns, afirmando que, sem isso, a sociedade e a economia israelense não poderão se reabilitar. Durante a greve, o aeroporto Ben Gurion estará fechado e serviços municipais em Tel Aviv serão interrompidos. protestos continuam sendo feitos em Jerusalém e Tel Aviv, com manifestantes exigindo a ação do governo. O Fórum de Famílias de Reféns acusou Netanyahu de falhar em negociar a libertação dos reféns, o que teria evitado as mortes cessentes. Atualmente, cerca de 101 reféns ainda estão em Gaza, mas estima-se que um terço possa não estar mais vivo. Porém, Netanyahu está resistindo aos acordos que poderiam libertar militantes e fortalecer o Hamas. Ontem, o primeiro-ministro israelense pediu desculpas à família de Alexander Lobanov, um dos seis reféns que foram encontrados mortos na faixa de Gaza. Segundo investigações iniciais, eles foram mortos pelo Hamas pouco antes de as tropas israelenses os localizarem. Mas, enquanto Netanyahu planeja continuar conversando com mais famílias de reféns, algumas se recusam a atender as suas ligações, criticando a sua falta de responsabilidade pelo ataque do Hamas em 7 de outubro.